Bom dia! Angústia da espera. Pode ser que o céu esteja nublado, mas o sol vai raiar. Pode ser que o dinheiro esteja longe, mas logo vai chegar. Pode ser que o reconhecimento por nosso trabalho esteja prestes a se realizar. Enquanto o sol não brilha, podemos contar com ele, sabedores que a chuva pode também sobre nós baixar. Enquanto o depósito não é registrado em nossa conta bancária, devemos nos alegrar com a anunciada transferência, mas só podemos gastar o que virá, se for necessário, e quando a transação realmente se efetivar. Enquanto o aplauso não é ouvido, devemos simplesmente fazer ainda melhor o ofício que temos estado a nos dedicar. Diante da possibilidade de um salto na carreira, devemos agradecer a Deus por ela, como ela é uma possibilidade, que pode ou não se materializar. Diante dos sinais recebidos acerca de uma vitória maior, cabe-nos esperar, calmamente esperar. Diante dos números que indicam que a elevada meta será batida, devemos aguardar, apenas aguardar. A espera não nos deve angustiar. A espera é para nos provar e capacitar. A espera é para nos ensinar a confiar. Deus, o Senhor da história, e não quem quer que seja, por mais poderoso que esteja, está no controle e é sua vontade perfeita que vai finalmente predominar. Assim confiantes, podemos descansar. Para você, um bom dia, sem angústia. Deseja-lhe o Israel Belo de Azevedo.